Claro né querido, se não... Bom dia! Qual que se sente off? Segundo, vai quadrado direitinho? Não dá Simples assim Acabou Acabou o analógico Só o digital Bom, isso aqui É o que eu vou fazer Deixar um tempo aqui Depois Prever, tentar vender Ou Lá em algum lugar Criar um Um zelo Uma história, participar da história Da televisão da TV É, foi sim Foi sim